... e precisando de soluções para algumas coisas importantes para ele. Talvez você não conheça, e ele sofreu desde a infância algo forte na questão da saúde dele, né, Genéia? E o Senhor tem restaurado ele, e usou o pobre para trazê-lo até a igreja, e ele chegou e tem ficado aqui com a gente. E quando ele veio, ele me disse que ele estava querendo oração, ele tinha um alvo, ele tinha dois. Um desses dois alvos era ele pedir oração para que a aposentadoria dele saísse, uma vez que ele mora sozinho, os pais já faleceram. E ele tem a carteirinha da prefeitura como deficiente mental, mas ele está caminhando sozinho, está na casa dele sozinho. Os irmãos abandonaram ele, ele mora só assim, meio distante daqui, no entanto não deixa de vir no culto, pega o ônibus lá e vem debaixo de chuva, debaixo de qualquer circunstância, ele está aqui, glória a Deus por isso, amém? E ele, quando foi ontem, chegou aqui, e aí você me mostrou uma coisa importante, não é? Você estava orando pela sua aposentadoria, é isso? Isso, pastor. E o que aconteceu ontem? Ontem não, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? O dia 1º era bem feriado, né? Aí teve na segunda, foi na terça, isso, na terça-feira, eu fui lá onde eu trabalho, né? Eu fui lá e os pessoal falaram assim, ó, a chefia quer falar com você, eu falei, tudo bem, espero ela, ela estava lá. Aí quando eu cheguei lá, ela chegou, ela falou assim, a aposentadoria saiu. Havia muito tempo que ele estava querendo e orando por isso, amados, quando chegou, pediu oração especificamente por isso. Então, no dia 1º de maio do século, depois do dia do trabalhador, aquilo que ele esperava saiu, ele queria contar esse testemunho pra vocês. Vamos aplaudir a Deus, o meu nome da Deus? Você sabia, amados, que prosperidade é ter saúde divina também? Amém! Fica aí, cara!